Olá, está começando o Giroveja dessa quarta-feira. Os Estados Unidos oficializaram apoio à entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O país é um dos seis candidatos a iniciar o processo de entrada e desbancou a Argentina do pleito. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a notícia foi muito bem-vinda, que estão trabalhando há meses nisso. O apoio americano reflete no amadurecimento da parceria que vem sendo construída desde o início do governo Bolsonaro. São mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, que vale o nosso país entrar na primeira divisão. A entrada do país no Clube dos Ricos significa um selo de qualidade para as políticas públicas relativas à economia. Melhora a avaliação de risco do país, facilitando na negociação de capitais estrangeiros para investimentos em diferentes segmentos da economia brasileira. Após 18 meses, Estados Unidos e China assinaram a primeira fase do acordo comercial. O documento assinado hoje na Casa Branca por Trump e Liu, diante de mais de 200 convidados, tem 86 páginas. O ponto central é a promessa da China de comprar mais de 200 bilhões de dólares em produtos americanos, no decorrer de dois anos. Diante de tal decisão, a China vai aumentar as compras de energia, de serviços e também no setor agrícola. Tal acordo vai ajudar a reduzir o déficit comercial bilateral dos Estados Unidos em bens. Outro ponto foi o de cancelamento de tarifas dos Estados Unidos sobre telefones celulares, computadores e brinquedos, todos eles fabricados na China. Em outros produtos, como TVs de tela plana, fones de ouvido e calçados, vai haver redução tarifária. A segunda fase do acordo deve ficar para depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em novembro de 2020. Iniciou nesta quarta-feira a restituição do imposto de renda para contribuintes que estavam na malha fina. O pagamento do lote residual vai ser liberado para aqueles que regularizaram pendências de declarações feitas entre 2008 e 2019. Para saber se a sua declaração foi liberada, basta acessar a página da Receita na internet, que é receita.economia.gov.br, ou ligar para a Receita Fone, no número 146. A Receita ainda disponibiliza aplicativo para tablet e smartphones, com buscas através do seu CPF. Bom, esse foi o Giro Veja de hoje. Leia mais a respeito na revista impressa ou no site de Veja. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, esse que está aqui embaixo, veja.com por extenso. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho